O que é o guerreiro? O homem comum vive uma vida insignificante, já que não consegue ver motivos para trabalhar e correr atrás dos seus objetivos, ele só consegue enxergar que o destino está contra ele e que tudo o que ele faça vai ser perda de tempo. Ele até tenta trabalhar pesado, mas como não vê os resultados esperados em curto período de tempo, acaba desistindo. Por outro lado, o guerreiro vê as coisas de uma maneira totalmente diferente. Ele vê obstáculos como oportunidades para crescimento pessoal. Ele vê o destino desfavorável como uma oportunidade de conquista. Então, ele luta. E quando falha, ele apenas aprende novas lições para poder voltar ao trabalho o mais rápido possível. Independente da sua situação na vida, você tem uma chance. Você pode escolher viver a vida como o guerreiro, como um desafio, como um desafio, ou ver a vida como uma série de maldições. A chave está na sua escolha. Escolha de maneira sábia, Nómino. Pois sua vida literalmente depende disso. Ser guerreiro é saber que não existem atalhos para o destino. E que, em hipótese alguma, haverá vitória sem luta e não haverá luta sem adversários. A derrota para o guerreiro nada mais é que o adiantamento da inevitável vitória. O guerreiro é, por natureza própria, perseverante. Pense em desistir, mas não desiste. Pense em fugir, mas não foge. Pense em vingança, mas não vinga. Se sente medo, não o deixa dominá-lo. Tampouco deixa invadi-lo. O conhece apenas para evitá-lo. Um guerreiro não é uma folha à mercê do vento. Ninguém pode empurrá-lo. Ninguém pode obrigá-lo a fazer coisas contra si mesmo ou contra o que ele acha certo. Um guerreiro está preparado para sobreviver e ele sobrevive da melhor maneira possível. Pare de acreditar que a vida das outras pessoas é fácil, que a sorte bateu na porta delas. A escada da vida é feita de muitos degraus. Não se pode começar pelo último. O sucesso é uma carruagem conduzida por mãos determinadas, que faz do trabalho um encontro com a vitória. Não se chega à vitória sem luta, sem muito esforço, sem sofrimento, sem perdas, sem doações, sem o trabalho de todo dia. Não se tira para explicar um encontro com a vitória. A CIDADE NO BRASIL